Rodovia Humberto Pessoa, popularmente conhecida também como Acesso Sul para Aeroporto. Os ocupantes desse veículo modelo BMW, eles estavam com destino a Macaíba, quando se depararam com um buraco que rasgou o pneu, um dos pneus aqui do veículo. Eles ainda, para desviar aqui, para seguir e tirar o carro da pista, eles andaram ainda alguns quilômetros só na roda, o que o atrito ocasionou algumas faíscas que fez aí o incêndio nesse veículo. Doutor Nerina aqui bastante revoltada com o que aconteceu, né? Demais, super revoltada. Por quê? Porque nós vimos do aeroporto, essa pista que era para estar intacta não está, porque vocês vejam aí que os carros passam constantemente, né? o aeroporto, nós vimos de lá, quando vinha outro carro, quando nós reparamos, já estava em cima de um buraco e não teve como livrar, estourou o pneu. Nós vimos mais adiante, quando vimos a fumaça, e saímos do carro, o carro começou a pegar fogo. Quer dizer, o buraco estava enorme, de quem a culpa é da governadora, que essa mulher não faz nada. Porque o que eu já vi de reclamação de quem passou aqui, e já aconteceu uma vez, duas vezes, outro várias vezes. Quer dizer, não é a primeira vez que acontece isso. E essa mulher está fazendo o quê? Para mim, ela não está fazendo nada. Eu não sei como é que essa mulher ganha. Para mim, ela é um horror. Não era para ela estar assumindo uma coisa que ela não... Quer dizer, ela está assumindo um carro, mas não está assumindo os compromissos. Porque se ela tivesse assumido, a gente não estava num carro desse. Ainda bem que o carro tem seguro. Vai ser ressacido, né? Mas quanto já passaram que não está seguro? Não é? Não tem seguro. E como é que vão ressacir? Coitado, só tem muita gente que não tem condições de pagar seguro. Está no pré-jurídio. E o rescaldo do veículo, mas infelizmente, ficou aí os danos materiais. Felizmente, todos os ocupantes aqui conseguiram sair a tempo, antes que o pior acontecesse. E vou confessar um negócio aqui a vocês. Pessoal, aqui está na bronca, porque a rodovia aqui estadual que faz o acesso do aeroporto à capital, repleta de buracos e buracos aí que estão escondidos muitas das vezes embaixo de postes apagados. Prejuízo grande. Pessoal, agora só esperando mesmo o guincho aqui do seguro para retirar o veículo. e depois ver aí como vai sanar esse prejuízo. É a noite desse sábado bastante movimentada na capital e região metropolitana. As imagens do Wilson Cavalho, o gigante da notícia, Hudson Silvestre, sempre com o verdadeiro jornalismo raiz.